Bom pessoal, acaba de sair a notícia também, agora quem foi dispensada da Jovem Pan foi a Carla Secato. Ela até era apresentadora lá do Linha de Frente, tinha umas opiniões bem refusivas, bem fortes lá, mas acaba de anunciar que foi dispensada da Jovem Pan. Vamos saber mais detalhes aqui, mas antes já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aqui também abaixo do seu comentário falando sobre qual que você acha que é o motivo a Jovem Pan está dispensando tantos jornalistas aí, jornalistas que eram muito bem vistos pelo público, inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui também. A empresa passa por reformulação e já dispensou nessa semana Augusto Nunes, Caio Coppola e mais alguns nomes que a gente vai ver aqui. A jornalista Carla Secato não faz mais parte da equipe da Jovem Pan e agora ao que tudo indica é para valer. Ela foi garota propaganda da campanha de reeleição do Bolsonaro, foi demitida da emissora dentro do processo de reformulação que a empresa iniciou nesta semana após a vitória do Luiz às eleições. Guilherme Fiusa, Augusto Nunes, Guga Noblar e Caio Coppola também já tinham sido desligados pela Jovem Pan. Essa informação é do colunista Gabriel Vacker do site Notícias da TV. Carla estava afastada da Jovem Pan desde outubro, quando ela se silenciou dos trabalhos exatamente depois que foi convidada ali para participar da campanha eleitoral. Ela foi ali uma das apresentadoras do plano de governo que passava ali, da propaganda eleitoral na verdade, que passava na televisão a campanha do Jair Bolsonaro que foi derrotado aí pelo antigo presidente que agora é o futuro presidente do nosso país em 2023. Eu queria saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários aqui abaixo, porque será que todos esses aí estão sendo desligados da Jovem Pan ou decidiram sair, a gente ainda não sabe muito bem. Um abraço, fica com Deus, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.